Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é que vocês bebem muito, que é o vídeo de receitinha. Se inscreve aqui pra você saber sempre que eu mando vídeo novo. Tô com uma frequência boa aqui no canal. O YouTube não tem vindo notificação, então sempre passa aqui no canal. E deixa seu like e seu comentário aqui também. Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Receitinhas, que são várias receitas que eu fui fazendo durante esses anos de canal. E eu juntei nessa playlist. São todas receitas muito fáceis de fazer e que sempre vai surpreender. Se você tá com uma ideia de fazer algo diferente, vem aqui. A de hoje é um quiche. Eu aprendi quando eu fui na faculdade de gastronomia. Ia ser aquelas tortas de padaria deliciosas, com aquela massa que dissolve, que é muito boa. E que é muito fácil, não parece, mas é. A massa é feita à base de farinha de manteiga e o recheio é creme de leite e ovo. E aí você complementa com o que você quer. A que eu fiz hoje é a quiche lorraine, que é mais conhecida como bacon e queijo. Mas você pode colocar infinidade de recheios. Mais um ponto. A forma que eu usei, ela era bem fininha, porque era a única que eu tinha que saia o fundo. Então, uma dica é você usar a forma que saia o fundo. Então, se você tiver aquelas de bolo maiorzinhas, fica muito melhor, porque fica um recheião, sabe? E é isso. Fiz um vídeo bem prático e bem rápido pra vocês. Compartilha com as amigas e se você já fez, depois comenta aqui pra mim. Muitos beijos, pessoal! Muitos beijos, pessoal! Your number might be blocked Stay Blah, blah, blah You just want what you can't have No wait I'll call the cops If you don't stop I'll call your dad And I hate to do this To you on your birthday Happy birthday By the way It's not you, it's me And all that other bullshit You know that's bullshit Don't you, babe? I'm not your party favor Look, now I know We could've done it better But we can't change the weather And the weather's come and gone Books Don't make sense If you read them backwards You'll single out the wrong words Like you miss hear all my songs You hear stay Blah, blah, blah You just want what you can't have No wait I'll call the cops If you don't stop I'll call your dad And I hate to do this And I hate to do this To you on your birthday Happy birthday By the way It's not you It's not you It's me And all that other bullshit You know that's bullshit Don't you, babe? No not a lot No not a lot No not a lot To you